Salve, salve rapaziada! Como prometido, um quadro novo aqui no sexto round. Eu tô na Grace Barra Reserva Recreio dos Bandeirantes Rio de Janeiro com meu amigo e professor Diogo Tutuba. E hoje a gente vai ver um detalhe importante na última luta do Fabrício Verdun, né, Tu? Exato. Na luta do Verdun com o Volkov, ele tenta a meia guarda profunda, a Deep Ref. Quatro tentativas, uma ele consegue raspar, a outra ele vai pras costas e as outras duas ele acaba não conseguindo. E o quadro é esse, pessoal. Detalhes importantes do Jiu-Jitsu, não só finalizações, mas raspagens, passagens, pegadas de costas nesse novo quadro, que ainda não tem nome, aceite sugestões aqui nos comentários embaixo. Mas por hoje, vamos lá. Bom, pessoal, o que acontece é o seguinte. Nos dois primeiros rounds, o Verdun consegue quedar o Volkov algumas vezes, mas a partir do terceiro ele fica fadigado, começa a cansar. E o recurso que ele tem pra trazer o corpo do Volkov pra perto dele, né, implementar o Jiu-Jitsu, é exatamente puxar pra meia, né? Exato. Então, como na parte de pé os golpes do Volkov estão começando a entrar e o objetivo do Verdun é trazer pra área onde ele se sente mais seguro, a parte de chão, ele agarra a perna dele com um single leg, cabeça pra fora, com o objetivo de puxar pra meia guarda. Então ele dá um passo pro lado, joga a perna esquerda entre as pernas e chega aqui na meia guarda profunda. Daqui, ele abraça com a mão esquerda bem próximo do quadril, com a mão direita lá no pescoço, porque o adversário não tem um bom ângulo pra bater e na hora da raspagem consiga um bom desequilíbrio. Aí ele faz aquele balanço tradicional da meia guarda profunda até ele conseguir ir pra cima de fato e conseguir a raspagem caindo por cima. A minha dúvida é se a meia guarda profunda é um bom recurso pro MMA, porque bem ou mal você tá ali com o seu rosto exposto, né? Então se você ficar um ou dois segundos a mais ou errar algum detalhe, você pode pagar por isso, ainda mais pelos pesados como o Verdun e o Volkov, né? É, com certeza. Mas eu acho que se a posição for bem repetida, dentro da academia, treinada de forma exaustiva, né? Você consegue um bom resultado, principalmente nessa meia guarda profunda, em que se você fizer o balanço, né? Conseguir balançar várias vezes o oponente... Tira a estabilidade, né? Exato. Ele não vai conseguir te acertar no rosto. Então, como o Verdun mostrou nessa luta. É, então o cara que tá no automático, já instintivo como o Verdun, vale a pena. Então, pessoal, já no quarto round, ele faz a mesma puxada pra guarda, encaixa a meia guarda profunda, só que, ao invés dele buscar raspagem, ele tenta dar uma pegada de costas. O detalhe mais importante daqui, ele começa a entrar esse gancho esquerdo pra levantar a perna do Volkov e tirar a cabeça dele. Ele começa a fazer aquele balanço tradicional, tira a cabeça... Aí, não sei se o Volkov é porque escorregou ou quis botar o peso do Verdun, ele meio que sentou a barriga do Verdun. Exatamente. Aí, a gente começa a chutar e acaba chegando lá na posição das costas. Chegamos aqui, ele faz aquela pegada de cinto de segurança e busca um armlock, quando ele vem com a mão direita dominando o punho do Volkov, o próprio punho, e tenta passar a perna direita por cima do rosto. E, nesse momento, como tá escorregadinho, o Volkov tira o braço e acaba por cima. É, quarto round, sangue, o Verdun tava sangrando, suor e tal, às vezes escapa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se contar com o apoio de vocês, a gente grava mais vídeos como esse. Quem quiser treinar aqui com a gente na Gracie Barra Reserva, o link é o primeiro aqui na descrição, né, turma? Treino em Jiu-Jitsu, pessoal. Além de uma excelente atividade física, também pode ajudar vocês em uma situação inusitada em que vocês precisem usar a defesa pessoal. Exatamente. Um grande abraço. Um grande abraço.